Olha só, dia 4 de dezembro foi o dia do policial penal e a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, vai realizar uma ação. O dia do policial penal para além das muralhas que será aberto à comunidade em alusão ao dia, né? O evento será neste sábado agora, dia 9, no Porto Velho Shopping. E nós estamos hoje aqui com o secretário Marcos Rito para dar mais detalhes do evento, secretário da Sejus. Secretário, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Rondônia Urgente, um prazer em recebê-lo. E que dia especial, né? E se o dia é especial, pede uma comemoração à altura também, um evento belíssimo aí que a Sejus está organizando para esse sábado agora, né? Com certeza, bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui na Bandeirantes, aqui no Rondônia Urgente. Prazer em ser recebido, sem dúvida, dia do policial penal é um dia que deve ser comemorado. Não só pela importância da carreira, a importância da profissão frente à sociedade e na contribuição da segurança pública, mas também para que todas as pessoas possam conhecer melhor a Polícia Penal, que é uma força de segurança que foi regulamentada em 2021, outubro de 2021. Então temos que comemorar, e nada melhor do que uma data para que nós possamos trazer à sociedade a importância da Polícia Penal, o que faz e o que a gente pode ter de bom com essa nova carreira policial no nosso estado. A gente está acompanhando o banner desse evento maravilhoso, que vai ser aberto ao público e que vai acontecer agora, sabadão, dia 9 de dezembro, lá no Porto Velho Shopping, com uma superestrutura, né, secretário? Perfeito. Ano passado nós fizemos o primeiro dia do policial penal, foi ano passado no Espaço Alternativo, e agora no Porto Velho Shopping, de 10 às 10, há uma distribuição de atividades durante todo o restaurante do shopping. Praticamente o dia inteiro, né? Vamos ter, além de exposições, espaço kits para as crianças, distribuição de kits com o logo da Polícia Penal e explicando como funciona tudo. Também vamos ter homenagens, vamos ter abertura, vamos ter sorteios para os policiais penais também do estado. São 2.300 policiais penais no estado, então é um dia de comemoração. Convido a todos, policiais penais, a todos da sociedade que queiram conhecer essa dinâmica toda, de como funciona a Polícia Penal, órgão da Secretaria de Justiça do estado também, nosso governador sempre, o governador Marcos Rocha, sempre incentivando que a segurança pública tenha esse reconhecimento, essa valorização. Então, chamar todos, dia 9, de Porto Velho Shopping, de 10 às 10, e a partir das 16, entre as 16 e as 22, vamos ter mais uma dinâmica maior de entrega de prêmios e sorteios também. Secretário, eu acho que é bacana a gente chamar a atenção da população para esse assunto, para essa data, porque, assim, é importante a população conhecer um pouquinho mais da sua Polícia Penal. O Policial Penal, a gente que eu trabalho na área há mais de 10 anos, acompanha essa jornada do Policial Penal, antigamente agente penitenciário e veio passando por transformações, e eu acompanho o trabalho desses profissionais e sei como é difícil essa luta, essa jornada de lá para cá. Às vezes fazendo o possível e o impossível em relação às nossas unidades prisionais aqui em Porto Velho, às vezes trabalhava com pouco efetivo, às vezes não trabalhava com material adequado, e mesmo assim lá trabalhando porque a sociedade precisa. Então, eu acho que é importante a sociedade acompanhar e conhecer de perto a história e o seu policial penal, de fato, hoje em dia. Sem dúvida. Os policiais penais hoje eram os antigos agentes penitenciários. A dinâmica mudou muito. A Polícia Penal do Estado de Rondônia criou corpo, digamos assim, estrutura, equipamentos, viaturas, uma série de questões que antes não tinham investimento adequado. Hoje, na atual gestão do nosso governador Marcos Rocha, isso mudou. Então, de 2019 para cá, não só a questão de várias possibilidades de reconhecimento, mas capacitação profissional, escola de serviços penais com certificações, tudo que possa trazer mais segurança para o policial penal fazer a sua atividade rotineira. E isso, consequentemente, traz mais segurança para a população. Muito bem. Secretário, então, só para reforçar, sabadão, a partir das 10 horas, no Porto Velho Shopping, toda a secretaria vai estar lá à disposição, com história, com muita gente, enfim, esperando a nossa população, né? Com certeza. Sábado, dia 9, Porto Velho Shopping, das 10 da manhã às 22 horas, kits, brincadeiras para as crianças, volta a conhecer as viaturas também da Polícia Penal, as pessoas que tenham interesse em participar, venham, porque vai ser muito produtivo e vai ser uma possibilidade de conhecimento do que a Polícia Penal faz no nosso Estado, do que ela ainda terá por fazer, que ainda vai ser uma coisa muito grande ainda, e a gente espera que a Polícia Penal possa contribuir para o Estado. Secretário, aproveitando que o senhor está aqui com a gente, eu sei que final de ano não é fácil para a secretaria, afinal, tem muito trabalho, nem trabalho o ano todo, mas a gente sabe que final de ano a secretaria trabalha com o induto natalino, trabalha com toda essa organização em todo final de ano, e esse ano não vai ser diferente, né? Vem muito trabalho por aí também, né? Sim, a Secretaria de Justiça, junto com a sua força policial, Polícia Penal, não para. Um ano inteiro, trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia, 24 barra 7, como costumam falar, e não tem sossego. Fim do ano, há uma série de atividades que são pontuais, mas são próprias do fim do ano. Tem a questão do induto, que precisa ser avaliado, ainda vão vir as regras presidenciais ainda, mas também as saídas temporárias de fim de ano, que o judiciário aplica de acordo com os critérios previstos em lei. Então, do que for aplicado pelo juiz com os critérios previstos em lei, a secretaria libera aquelas pessoas privadas de liberdade por aquele período determinado. Agora, fim do ano isso acontece, normalmente, ainda não temos o quantitativo de pessoas, acho que mais para o meio do mês. É, a gente está começando em dezembro agora ainda, né? Lá para o dia 15 a gente deve ter esse quantitativo, mas é uma oportunidade até para esclarecer. As saídas acontecem, o induto acontece, as saídas temporárias acontecem, mas o percentual de pessoas que não retornam, ele é muito pequeno. Já foi maior, né, secretário? Já foi muito maior, e a média nacional hoje é muito pequena, em torno de 2% ou 3% que não retornam. Então, o Estado consegue se manter nessa média também, graças a Deus, o que vem também trazendo um pouco do resultado do trabalho. E a pessoa, ela sai, mas ela também tem a responsabilidade de voltar, porque já são pessoas que no dia a dia já saem para trabalhar, já saem para estudar. São pessoas ali que já estão finalizando a sua pena também, né, secretário? Já estão no semiaberto, algumas já saem para trabalhar e para estudar. Então, no dia a dia elas vão sair, a diferença é que elas vão poder dormir em casa. Então, o judiciário aplica, a gente abre as portas, no nosso bom sentido, mas sempre contando com o retorno, que é o que a lei determina. Muito bem. Secretário, sabadão estaremos lá, sem dúvida nenhuma, a partir das 10 horas do Porto Velho Shopping. Conte com a gente lá, nesse dia tão especial do policial penal. Aguardo você, todos que assistem a Band e toda a sociedade de Rondônia lá, no Porto Velho Shopping, de 10 às 10 para o dia da Polícia Penal. Muito bem. Obrigado, secretário, mais uma vez. Muito bem. Tá aí, você já tem programação para esse sábado aqui em Porto Velho, né, ali no Porto Velho Shopping, das 10 às 10. Vale muito a pena você dar uma passadinha lá e conferir um pouquinho melhor dessa história da nossa Polícia Penal aqui do estado de Rondônia.